Quando a pessoa sonha com soldados, é um sinal de que deseja que algumas coisas ocorram bastante rápido. No entanto, a pessoa não está aceitando opiniões de outras pessoas. Outro significado desse sonho é que a pessoa precisa de mais paz. Se a pessoa tem um problema em sua vida, certamente ela vai sonhar com um soldado. Quando a pessoa vê um avião militar, significa que alguns problemas poderão acontecer. Irá ajudar bastante se a pessoa ficar em alerta. Esse sonho também é um sinal de que a pessoa deve estar atenta ou atenta para algumas situações inesperadas. Quando a pessoa sonha com botas do exército, isso mostra que a pessoa está tentando buscar algum poder em sua vida. Quando a pessoa vê militares em sonho, isso mostra que a pessoa enfrentará um problema bastante difícil. Quando a pessoa vê um soldado que está caminhando, mostra que já chegou a hora da pessoa enfrentar algum problema. Quando a pessoa sonha com soldados, quem entrar em alguma residência, o seu plano é bastante ambicioso. Esse é um sinal de que é hora da pessoa estabelecer metas e objetivos para alcançar o que tanto deseja. Quando a pessoa sonha com soldados estrangeiros, isso está relacionado a novas experiências na vida. Esse sonho revela que a pessoa precisa fazer algumas mudanças. Se ela realmente deseja alcançar o seu objetivo. Estabelecendo metas e objetivos. Se guiando por seu próprio mapa. Enfrentando todas as barreiras para alcançar o seu objetivo. Esse sonho lhe diz para esquecer os problemas do passado. E seguir finalmente em frente. Ficar mais calmo ou calma no seu cotidiano. Sonhar com soldado em campo. Mostra que a pessoa está compartilhando muitas coisas com outras pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal.